Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês uma cantora nova, maravilhosa, com estilo único, está aqui no Passatempo em São Paulo, juntinho a mim, chamada Carolina Soares. Vocês sabem que o Passatempo sempre gosta de apresentar a vocês talentos novos, essa é a minha especialidade, eu adoro fazer isso. Então, justamente a Carolina, vocês vão ver que ela é fantástica. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz, com você eu vivo a sofrer, sem você... Carolina, você começou a sua carreira profissional mais ou menos aos 18 anos, não foi isso? É, profissional mesmo aos 18. Cantando ao público, primeira vez aos 16. Então, eu sei que você é filha de pai negro e mãe branca. Sim. Daí você tem aquele vozeirão, né? Não é? Que você tem e assustar às vezes os outros quando você aparece. É, às vezes as pessoas não estão vendo a cantora, estão ouvindo de algum outro ambiente da casa. E acreditam que é uma negra que está ali se apresentando, cantando, enfim. E tal é a surpresa quando se deparam que a cantora é branca, é loira, é alta, magra. Não tem nada a ver com aquilo que eles estavam ouvindo, assim. Não ligam às vezes o nome à pessoa, mas enfim, tá? E como é que você encontrou a sua conexão com a música? Bom, foram diferentes formas, assim. Eu comecei cantando, comecei ouvindo muitas coisas do rock, do blues. E, assim, herança do que os meus pais ouviam, do que os meus pais deixaram de discos, enfim. E aí eu comecei a cantar de tudo um pouco, né? Mas eu me conectei à música verdadeiramente quando eu achei um estilo próprio, um estilo, uma essência. Quando eu descobri que eu queria cantar música brasileira. Eu sei que você gravou alguns CDs de capoeira. Foram. Até ia perguntar por que esse estilo musical. É verdade. Então, convivendo com o público da capoeira é uma outra história, né? Eu tive um acesso muito bom a esse público, a muitos eventos, incluindo, assim, toda a comunidade capoeirística no Brasil e no mundo, que a capoeira hoje em dia é a nível mundial, é uma pouquiluche no mundo todo. E percebi que é algo quase 99,9% masculino. As mulheres cantam nas rodas de capoeira, mas nunca se dedicaram a gravar discos e se expor como cantadoras. E eu achei isso muito interessante e eu quis, sim, fazer um projeto com a capoeira e levar a voz feminina ao público da capoeira, mostrando a musicalidade, que existe musicalidade. E aí sim, vamos já há alguns anos e quatro discos. O nosso amor morreu, cometa que passou, brilhou e se perdeu, no breu, no breu. Eu guardo sua foto, o ronco dessa moto, no altar de um coração que é quase ateu. Não guardo mil rancores, são espinhos e flores de uma história que aconteceu sob este sol que brilha na memória. Você já dividiu o palco com grandes cantores, como Alcione, Jamelão e outros, né? Você encontrou muitas dificuldades no cenário musical, vamos dizer assim, para começar a sua carreira? Olha, os grandes sempre me receberam, assim, como mãe, como pai. Eu nunca tive dificuldade alguma para me apresentar com o mestre Jamelão, que todos conhecem a fama de sisudo que ele tinha, né? E de uma pessoa, assim, mal-humorada até mesmo. E ele me tratava com muito carinho, com muito respeito e me admirava, porque dançou ao som da minha música. E isso eu nunca vou esquecer. E como Alcione, que me abraçou no palco e tocou o tamborim para eu cantar com ela, me deu, inclusive, o microfone dela, numa temporada curta que fizemos aqui em São Paulo. Jorge Aragão, que também me apadrinhou de uma maneira muito querida, muito gostosa, me abraçou como um pai e me deu uma música inédita. Agora, a Alcione, ela é muito minha amiga. Eu adoro a Alcione, então eu aproveito aqui para mandar um beijo muito grande para ela, porque ela também me prestigiou em épocas passadas demais. E a Marrom é maravilhosa, é uma pessoa incrível com o público, não importa onde ela esteja se apresentando, ela é aquela pessoa, ela tem aquela personalidade, e a voz dela é algo impressionante. Carolina, e você é comparada à Clara Nunes. Isso aumenta a sua responsabilidade no seu modo de cantar, enfim, em tudo que você faz? Sem dúvida. Quando me falaram da Clara, eu já havia gravado o meu primeiro disco, e, menina, você precisa ouvir Clara Nunes, é muito parecido, tem tudo a ver vocês duas, e aí foi que eu fui ouvir, e gostei demais, e me identifiquei muito com o som dela. E realmente achei alguns pontos muito parecidos, em timbre, de voz, e meios de interpretação, enfim. Você fez uma viagem internacional, pela Grécia e Turquia, que isso é meio ilusitado. O que você tem para me contar dessa viagem? Passei algum tempo na Grécia, no Hyatt Cassino, e eu fui muito, muito aceita pelo público grego, foi feito muito mídia, saí em revistas e jornais, sempre falando a princesa brasileira que canta samba. E foi uma época de ouro, foi muito bacana, eu me apresentei com uma banda, vejam só vocês, uma banda argentina, e com músicos africanos e dançarinas africanas, e de brasileira só tinha eu, Carolina, e algumas bailarinas baianas. Turquia também, Teatro Tim, foi incrível, foi sucesso de público, sucesso de imprensa, crítica, e é um lugar que eu espero retornar, e com certeza quando eu voltar vão lembrar da Carolina, o que foi um sucesso, foi muito bacana. Você é considerado uma revelação do samba, tá? E você está gravando o seu primeiro CD, não é? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre esse projeto, quando é que você pretende lançar, e, enfim, seus planos futuros. É, esse disco estava meio encantado, porque com o tempo que eu estou no samba, já era para estar no segundo, terceiro, quarto disco. Mas, assim, existiu um cuidado muito grande com o repertório. Então, agora está pronto, pré-produção toda feita, e nós estamos pensando em fazer o show com o lançamento ao vivo. Então, é um disco muito bacana, dentro de uns dois meses estará à disposição. E vai estourar, e vai estourar. Eu sempre digo que todo mundo diz que eu sou pé quente. Ah, eu acredito nisso. Quem assiste, quem acompanha, acredita, não é mesmo? Carolina, eu te desejo muito sucesso, tá? Adorei te entrevistar. Muito obrigada. Certo? E vamos ver se um dia você vai fazer um show aqui, para o futuro, quando o seu CD estiver lançado. É verdade, vim lançar aqui o Passatempo. É, não é? É uma casa muito conhecida, é uma casa maravilhosa, que acolhe os artistas. A gente conseguiu isso também com suor e lágrimas, né? Porque não foi fácil. Você é uma simpatia, o prazer foi imenso estar aqui com você. É uma honra. Sou a flor da primeira música, a mais velha, a mais nova espada. Seu peito é forte, sou o cheiro dos livros desesperados. Sou rita, tua goia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha. Não tenho escolha.